Aliado Eliminado Eu sou o seu Você vive o meu inimigo Você vive o meu inimigo Eu morro Você vive o meu inimigo Como você vive Você está no Kivensplint Aliado Eliminado Todos vão morrer Despega o espaço Isso vai ser o seu De passar Como desejar Você está no Kivensplint Aliado Eliminado Você está no Kivensplint Você está no Kivensplint Você está no Kivensplint Você está no Kivensplint Você está no Kivensplint